Termino de, se não existisse, eu queria ter a inspiração para tratar para você. E a letra, e a letra, tudo aquilo que eu quero falar para você, tudo aquilo que eu quero falar para você. A letra, e a letra, tudo aquilo que eu quero falar para você. A letra, e a letra, tudo aquilo que eu quero falar para você. A letra, e a letra, e a letra, tudo aquilo que eu quero falar para você. A letra, e a letra, tudo aquilo que eu quero falar para você. Deus sabe bem, Deus sabe bem, porque eu preciso, então me perco. E a letra, e a letra, e a letra, tudo aquilo que eu quero falar para você. A letra, e a letra, e a letra, tudo aquilo que eu quero falar para você. A letra, e a letra, e a letra, tudo aquilo que eu quero falar para você. A letra, e a letra, tudo aquilo que eu quero falar para você. Eu preciso, você é tudo aquilo que eu quero. Eu preciso, você é tudo aquilo que eu quero. E a letra, tudo aquilo que eu quero falar para você. Eu preciso, você é tudo aquilo que eu quero falar para você.